Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Hoje nós vamos rever os tempos verbais em inglês. Let's get started! Os três tempos verbais básicos do inglês são o passado, o presente e o futuro. Cada um tem duas formas, a simples e a contínua. A forma contínua coloca um pouco mais de ênfase no processo ou na ação que se estende por um período de tempo. E o presente e contínuo pode ir até o futuro. Em muitas sentenças, os verbos simples ou contínuos podem ser usados de forma intercambiável. Vamos ver melhor como funcionam. O passado informa o que aconteceu em um momento anterior específico ou descreve um padrão de comportamento no passado. Na frase, Diane tatuou uma caveira no braço, Diane tattooed a skull on her arm, Tattooed é um verbo no passado. Em, durante o festival, Diane estava flexionando seu bíceps. During the festival, Diane was flexing her bicep. Was flexing é um verbo no tempo passado contínuo. O presente diz o que está acontecendo agora no momento presente ou, mais genericamente falando, uma ação que é recorrente. Na sentença, Grace anda de bicicleta. Grace rides her bike. Rides é um verbo no tempo presente. Em, Grace está sempre polindo sua bicicleta. Grace is always polishing her bike. E Grace está indo para a Flórida. Grace is riding to Florida. Os verbos is polishing and is riding estão no presente contínuo. O futuro tem a ver com previsões. O verbo em, Grace dará uma volta no quarteirão com a Diane. Grace will give Diane a ride around the block. É o will give que está no futuro. Em, Grace vai se gabar de sua nova motocicleta por meses. Grace will be bragging about her new motorcycle for months. Will be bragging. Está no futuro contínuo. And that's it for today. Thank you for watching. Faça uma frase agora nos comentários aqui embaixo usando o que você aprendeu hoje. Ou seja, a revisão de tempos verbais. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Siga o Melhores Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhores Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class.